Oi gente, tudo bem amores? Gente, como vocês sabem, eu cheguei de férias tem uns 20 dias e lá onde eu fui tinha o sol, né? E muita praia, tinha piscina Então eu usei e abusei do creme de verão de Naturale Adorei todo o passo a passo desse tratamento Prático, rápido, funcional Hidrata e nutre em 3 minutinhos Dá pra você fazer no banho Ele é próprio pra pós, piscina e mar, tá? Ele tem um complexo de vitaminas bem importante Que mais pra frente no vídeo eu vou falar tudo Todas as vitaminas que ele tem Então eu super recomendo pra vocês É pra todos os tipos de cabelo Os componentes dessa máscara são bem legais Presta atenção, nós temos o Depanthenol Que ele é responsável pela hidratação profunda do fio Temos o filtro solar que vai proteger o seu cabelo do sol A vitamina H, pra quem não sabe, é a biotina, tá gente? Tem a provitamina B5 e B8 Que hidrata, fortalece, ajuda no crescimento saudável e rápido dos fios Ela vem no potinho assim, ó Esse potinho tem 300 gramas É bem fofinho, a embalagem foi bem bonita Eu já uso esse creme, gente Ele foi lançamento em 2018, tá? Só que eu não tinha trago resenha ainda Tem um cheirinho bem gostoso Ela hidrata bastante Mas ela deixa a hidratação bem suave, bem leve Eu gosto, esse aqui é o resultado no meu cabelo Ela deixa assim uma hidratação bem legal E dá aquela maciez da nutrição E deixa um brilho que eu acho interessante, ó Bom, vamos lá pra aplicação Lavei o cabelo duas vezes com shampoo Aí eu vim aplicando o creme de verão E eu apliquei e enluvei Até ele dar uma leve espumada E aí eu apliquei do outro lado Fiz do mesmo jeito Ele tem aquele tempo de pausa de 3 a 5 minutos Então eu deixei 5 minutos Enxaguei, condicionei e finalizei Bom, gente, ó Já tô aqui com o cabelo seco Agora eu vou finalizar com esse babyliss automático aqui Eu vou colocar o óculos Porque eu vou precisar Tô longe do espelho Que no caso o espelho é o meu visor da câmera Então o que eu faço? Eu vou só abrir ele E faço o cacho Bem rapidinho Vou acelerar um pouco aí Só pra dar mais um volumezinho As ondas Mas eu vou finalizando e falando o que eu achei Eu gostei muito desse tratamentozinho Porque ela é uma hidratação leve Mas potente Ela também nutre bastante o cabelo Deixa aquele cabelo bem macio Bem sedoso Tá? O cabelo fica muito leve Mas fica bem nutrido Meu cabelo tava tão secado E ela deixou meu cabelo super nutrido Então eu gostei bastante É o creme do verão Muito, muito legal Ficou muito hidratado Brilhoso Sedoso Eu uso ele pelo menos uma vez na semana Quando chega o verão Então eu super recomendo Pra quem não sabe Eu uso a progressiva naturali deles Tá gente? Da naturali também Essa progressiva não tem formol Gestante, lactante Todos os tipos de mulheres Podem usar Sem medo É compatível com todas as químicas Inclusive com o temível ENE Eu usava ENE antes de começar a usar ela E ela é muito, muito boa Eu uso ela até hoje Ela é a base do alisamento do meu cabelo É a progressiva naturali Aqui no canal eu devo ter uns 5 vídeos Utilizando essa progressiva Já usei em cabelo loiro Já usei em cabelo ruivo Em cabelo cacheado E quimicamente tratado Em cabelo com ENE Então essa progressiva é muito boa E é isso Eu adorei esse creminho do verão Super recomendo pra vocês Pra cabelos ressecados Cabelo crespo Encaracolado Cacheado Liso Quimicamente tratado Todos os tipos de cabelo Pode usar e abusar do creminho no verão Um beijo Se inscreve no canal Por favor Deixa aquele joinha se você gostar E é isso Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo